A equipe do Portal Obidense se delocou de Prainha até a comunidade do Acari, que fica a cerca de 25 km da sede do município. No trajeto, belas paisagens, a natureza e a harmonia. Vamos conhecer o sítio arqueológico Proa do Navio. Lá, o jornalista José Piteira, que fazia a revista do sítio, falou ao Portal Obidense. Olá, aquele abraço para você que acompanha o Portal Obidense. Muito obrigado pelo seu carinho. Estamos aqui no município de Prainha, mais precisamente na região do Acari. Fica a cerca de 25 km da sede do município. Ao meu lado está o jornalista Piteira. Ele está fazendo um trabalho de divulgação, registro desse sítio arqueológico. Aqui no fundo está esse sítio arqueológico conhecido como Pedra Proa do Navio. Piteira, registro importante da memória, a história, na verdade, do município de Prainha. Rapaz, eu estou impressionado na realidade. Eu estive já em Monte Alegre no final de semana passado. Estou agora aqui com vocês, olhando, identificando e ficando admirado com essas coisas que a gente não vê divulgação. A gente não vê as universidades de pesquisa aqui para fazer o trabalho de identificação desses atrativos. E está faltando isso. Os municípios da Calha Norte, não é só Monte Alegre nem só Prainha, mas os municípios têm um acervo fantástico. Que pode ser usado para o desenvolvimento do turismo, pode promover intercâmbio com universidades de pesquisa. Para que elas venham nos ajudar a identificar esses povos, o que eles faziam, como viviam, o significado dessas gravuras. Por que aqui é só gravura e não tem pintura? Por que aqui em Monte Alegre tem só pintura e não tem gravura? Pelo menos a maioria lá é pintura. As universidades precisam vir para cá para nos ajudar a entender, a fazer um diagnóstico disso. Isso faz parte da nossa memória histórica e nós não temos essas informações. Então, eu estou fazendo esse trabalho de identificar, divulgar, para que isso provoque interesse nos governos, desde os governos municipais. O governo do Estado, o governo da União, através das universidades federais, através do Museu Emílio Geld, que já tem um trabalho muito bonito aqui, para que esse trabalho não pare. Para que essa investigação científica sobre esse passado dos nossos paleoíndios, como disse a Ana Roosevelt, possam ser feitos. O mundo hoje se questiona e se debate sobre o processo de ocupação do continente americano. Parece que a cada ano tem novidade. Porque a verdade ontem já não é mais verdade hoje. Aí veio a Niede Guidon, lá no Piauí, disse que não, que a migração que veio pelo estreito de Bering, não foi só essa migração, que também teve migração pela África, direto da África para cá. Mas, ainda assim, são resultados, são teorias que precisam ainda de mais investigação, mais pesquisa. Acho interessante isso, isso é fantástico. Saber que aqui, em Praim, em Monte Alegre, tinha gente vivendo há 12 mil anos atrás. Isso é fantástico. Isso reescreve a nossa história. E a gente percebe o quanto a gente é pequeno diante da dimensão toda dessa história, e quanto nós precisamos nos apropriar desse conhecimento, e isso servir também como uma linha de desenvolvimento para o município, através do turismo. Isso é importante, como você falou, no caso, para a divulgação, para que os próprios moradores de Prainha, os próprios prainhenses, possam conhecer. Na maioria das vezes, a maioria deles, talvez não conheça a história, a própria história do município, né? Com certeza, né? Muitos talvez vejam esses sítios, não entendam. Já passamos por um ali, onde as pessoas tocaram fogo para fazer o roçado, e o fogo danificou algumas gravuras. Aqui, nesta pedra, já tem marcas de pessoas, um arco, né? Que não é. Essa é a marca de gente recente, de pessoas que vieram visitar aqui, e que já danificaram o monumento, né? Já confundiram ao imprimirem marcas de agora, no meio de marcas de gravuras que são desses povos do passado. Até mesmo isso é importante, para que as pessoas conheçam, valorizem, protejam, né? Dizem que a gente só ama aquilo que conhece. Se a gente não conhece, a gente não cria uma relação de afetividade, de amor, de pertencimento. Se a gente cria um sentimento de pertencimento com isto, a gente protege. Perfeito. 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 Obrigado.